A infância de Marilyn Monroe pagou um preço alto por sua própria mãe. O passado da símbolo sexual e estrela de cinema Marilyn Monroe estava longe de ser glamouroso. A mulher mais desejada do mundo havia sido abandonada quando criança. Até hoje, Marilyn Monroe é um dos maiores ícones do cinema de todos os tempos, a mulher que todo homem queria e toda mulher invejava, mas dentro da loira bombástica estava uma garotinha com uma infância trágica, Norma Jean Baker. Norma Jean tinha apenas duas semanas de idade quando sua mãe, Gladys Baker, a entregou a um orfanato. Pelo resto de sua vida, Norma Jean procuraria a garantia de que era desejada na adolação do público e aos olhos dos homens. Eram os loucos anos 20, uma época de jazz, gin e vida selvagem. O mundo estava mergulhando em uma nova era de licenciosidade, e as mulheres estavam se libertando de espartilhos e restrições morais. Reinventando-se como o Jazz Baby, as mulheres estavam fumando, dançando e passando rugi nos joelhos. Entre eles estava Gladys Baker. Aos 26 anos, ela se divorciou duas vezes, foi cortadora de um estúdio de cinema com solididade de filme Indústrias e Grávida. Gladys deu à luz seu terceiro filho em 1º de junho de 1926 e a chamou de Norma Jean. Ela estava determinada a ficar com o bebê, mas em poucos dias foi superada pelo grande desafio de ser uma mãe solteira que trabalhava. Embora Gladys sempre insistisse que o pai de Norma Jean era um colega de trabalho, Charles Stanley G. Ford, isso nunca foi confirmado. Tampouco ele, ou qualquer homem, deu um passo à frente para reivindicar o relacionamento, mesmo quando ela se tornou a deusa da tela, Marilyn Monroe. A perturbada Gladys procurou a ajuda de sua mãe, Della Monroe, e ela providenciou para que seus vizinhos, um devoto casal cristão sem filhos, Ida e Wayne Bullender levassem o bebê. É revelador que Della não demonstrou interesse em ajudar a filha a criar o filho e partiu prontamente em uma viagem para a Índia. Gladys entregou sua filha de duas semanas aos Bullenders, que concordaram em criá-la junto com as outras crianças que já haviam acolhido. Ida se dedicou ao recém-nascido e, anos depois, Norma Jean descreveria seus anos com os Bullenders como a mais feliz de sua vida. Gladys estava determinada a manter contato com a filha e visitava a pequena Norma Jean regularmente. Quando ela percebeu que os Bullenders queriam adotar Norma Jean, Gladys ficou perturbada. Ela já havia perdido seus dois primeiros filhos, Jackie e Bernice, secuestrados por seu primeiro marido abusivo. Ela estava determinada a não perder Norma Jean. Em seu desespero, ela deu os primeiros sinais de sua instabilidade incipiente. Norma Jean tinha três anos e Gladys a visitou na casa dos Bullenders e exigiu que Ida entregasse seu filho. Quando Ida a objetou, Gladys a empurrou para fora de sua própria porta dos fundos e a trancou do lado de fora. Ela então enfiou a filha em uma mochila e tentou fugir com ela. Felizmente, sua tentativa foi frustrada, mas a partir de então Ida observou as interações entre mãe e filha com um olhar cauteloso. Como vizinha de Delamonro, Ida sabia que ela também estava ficando louca e sua principal preocupação passou a ser proteger Norma Jean. Quando Norma Jean tinha sete anos, Ida finalmente concordou em permitir que uma Gladys aparentemente estável e de castigo levasse sua filha para casa. Gladys comprou uma casa e recebeu atores e atrizes como internos, proporcionando a ela e a Norma Jean uma casa e uma renda estável. Parecia que Gladys e Norma Jean finalmente teriam a vida familiar estável que ambas desejavam quando o desastre aconteceu. Em rápida sucessão, Gladys soube que seu avô materno, Tilford Hogan, havia cometido suicídio e seu filho de 13 anos, Jackie, morreu de doença renal. As duas tragédias levaram a já frágil Gladys ao limite. Ela reclamou com a chocada Norma Jean, dizendo que ela deveria ter morrido, não Jackie. A horrorizada menina de sete anos viu sua mãe ser levada pela polícia. Gladys foi diagnosticada como esquizofrênica, paranoica e internada. A pequena Norma Jean, tendo sido afastada da única família que ela já conheceu, os Bullanders, agora estava sozinha. A guarda legal da menina de sete anos foi atribuída a uma amiga de sua mãe, Grace Godard. Nos anos seguintes, Norma Jean foi desviada entre a casa de Godard e a cunhada de sua mãe. A criança já traumatizada sofreu mais uma traição, ela foi abusada sexualmente por um dos amigos de Godard. Diante da ocorrência, Godard prontamente entregou a desnorteada Norma Jean ao lar de órfãos de Los Angeles. Ela foi colocada com Anna Lauer, tia de Godard, que acolheu Norma Jean e a cobriu com o amor que ela ansiava. Seu contato com a mãe era intermitente, pois Gladys lutava contra seus demónios interiores. Aos 12 anos, Norma Jean finalmente descobriu que tinha uma irmã, e as duas mulheres se corresponderiam pelo resto de suas vidas. Em 1942, Norma Jean se casou com um dos vizinhos de Godard, James d'Oorty. Norma Jean abandonou o ensino médio e tornou-se dona de casa. Apenas alguns meses depois que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, Godard tornou-se um fuzileiro naval mercante e estava estacionado no Pacífico. Norma Jean foi morar com os sogros e conseguiu um emprego em uma fábrica de munições. Foi então que ela foi descoberta por um fotógrafo de documentários que visitava a fábrica para coletar imagens para levantar o moral. Ele ficou fascinado por Norma Jean, então morena, e a encorajou a procurar trabalho como modelo. Norma Jean estava dando os primeiros passos em sua nova carreira quando Gladys recebeu alta do Egno State Hospital de São José. Norma Jean e Gladys foram morar com a doente Ana Loa. Norma Jean, cuja carreira estava decolando, iniciou o processo de divórcio, nenhum dos quais Gladys aprovou. Norma Jean assinou um contrato com a 20TH Century Fox e se tornou Marilyn Monroe. Gladys anunciou que estava se mudando para Oregon para morar com uma tia, mas ela nunca chegou lá. No caminho, ela se casou com um homem que já tinha esposa e família em outro estado. Como Marilyn Monroe, Norma Jean teve uma oportunidade única de se reinventar para a máquina de relações públicas do estúdio. Sim, ela cresceu em um orfanato, mas isso porque sua mãe e seu pai estavam mortos, não porque sua mãe mentalmente instável a abandonou. Marilyn era uma estrela em ascensão quando o marido de Gladys morreu e ela voltou para Los Angeles. Ela chegou maníaca e descontrolada, e sua filha foi forçada a chamar a polícia e assistir mais uma vez enquanto sua mãe era amarrada a uma maca. Nos anos seguintes, Marilyn se tornou a maior estrela de Hollywood, e não demorou muito para que alguém descobrisse a verdade sobre Gladys. A mãe da atriz mais popular do mundo não estava morta, ela estava louca e confinada em uma instituição. Mas Gladys deixou sua marca na filha de outra maneira. A insegura Norma Jean se automedicou com drogas e foi assombrada pelo medo de perder a sanidade, assim como sua mãe e sua avó. Em 1961, depois de admitir pensamentos suicidas, Marilyn foi internada na clínica Payne Whitney. Sua estada foi breve e, embora ela se declarasse curada, um ano depois ela deveria buscar uma receita de turazine de seu médico. Apenas alguns meses depois de se apresentar diante da nação e cantar parabéns ao presidente J. F. Kennedy, em 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe foi encontrada morta em sua cama com uma overdose de barbitúricos. A garota de ouro que encantou a América e o mundo na tela se foi. Ela tinha apenas 36 anos e estava no auge de sua fama. Até hoje, 57 anos após sua morte, Marilyn Monroe é a mítica deusa da tela que inspira sucessivas gerações de atrizes e é um fenómeno cultural mundial. Gladys mostrou poucos sinais de pesar quando foi informada da morte de Norma Jean e viveria 22 anos mais que sua filha atormentada, morrendo em uma instituição de saúde em 1984.